A promoção Eu Me Ligo no Sempre Bem está de cara nova e com muita novidade. Para participar é muito fácil. Depois de assistir o programa, você vai bem rapidinho no nosso portal e responde a pergunta da promoção. E hoje é a última desse mês, hein, gente? A premiação é incrível e eu tenho certeza que você de casa vai adorar. Agora ganha quem respondeu mais rápido e, claro, todas as respostas corretas. Essa semana a gente divulga o resultado. Combinado? Se ligue no Sempre Bem e participe. Todo mês teremos vários prêmios esperando por você.